Olá meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma etapa dos nossos apliques para os visuais da quantidade. E hoje nós vamos estar fazendo esse caracol aqui. Ele vai ser na quantidade de 5 peças, que nós iremos preencher a plaquinha número 5, ok? E para essa peça nós vamos utilizar os moldes, EVA com glitter para o nariz, eu vou fazer o nariz com EVA com glitter preto, EVA vermelho e o EVA pele. Também vamos usar a caneta permanente, a caneta para marcar e a tesoura. E irei estar usando cola quente também. Você pode estar usando a cola instantânea ou a tinta de PVA para pintar os olhinhos, ok? E vamos então iniciar passando os moldes para o EVA. O corpinho do nosso caracol, ele vai ser todo bege. Escolher essa cor, você pode estar escolhendo a cor da sua preferência. E vamos iniciar as marcações da nossa peça. Eu vou estar fazendo mais de 5 peças, porque eu estou fazendo peças passando, né? Para guardar como modelo. E assim eu venho fazendo, né? Nessa atividade das quantidades. Fala aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Eu mostro o mostrando a produção das peças, né? Mostrando passo a passo de como eu faço cada peça, cada parte das nossas peças. Comenta aqui, deixa teu comentário aqui no vídeo, que eu quero saber qual a tua opinião. e vamos assim concluindo a marcação do rostinho. Nós já temos 6. E aqui nós vamos marcar 8 rostinhos. Já marcamos o corpinho. Agora vamos marcar a casquinha, né? Essa parte aqui vai ser vermelho. Você pode estar usando qualquer cor de EVA, ok? Música 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 Então vamos fazer a arte, né? Então vamos fazer a arte, né? Nas peças. Vamos fazer essa marcaçãozinha aqui no casco, a boquinha, os olhinhos e a colagem do nariz. Eu vou estar usando a caneta para fazer esse círculo aqui. Música E eu vou fazendo o preenchimento. Música 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 os olhos e o seu bracinho e vamos rolar o nariz vou passar a cola aqui embaixo e vou posicionar e vou passar a cola aqui na ponta e vou posicionar a cabeça a nossa peça já está montada agora eu vou estar fazendo a colagem é das peças na placa número 5 como disse pra vocês o 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